Quero ver assim ó, os dois bracinhos lá em cima, essa é das antiguinhas hein, eu quero ver todo mundo louvando esse Deus maravilhoso, você em casa, você aqui no rincão, as duas palminhas lá em cima assim ó, e agora bate essa palma, ei! Vamos fazer festa pro nosso Deus, agora sim ó, quero louvar-te, sempre mais e mais, quero louvar-te, sempre mais e mais, buscar o teu querer, tua graça conhecer, quero louvar-te, Quero louvar-te, sempre mais e mais, buscar o teu querer, tua graça conhecer, quero louvar-te, as aves, as aves do céu, cantam para ti, as feras do campo, refletem seu poder Eu quero levantar as minhas mãos, a ti, as aves, as aves, as feras do campo, eu, eu quero levantar as minhas mãos, a ti, a palminha lá em cima de novo assim, vai lá! Você vai declarar o seu amor pra Jesus agora, combinado? Vamos lá! Agora sim ó, quero abate! Sempre! Quero amar-te, sempre mais e mais, quero amar-te, sempre mais e mais, quero amar-te! Buscar o teu querer, tua graça conhecer, quero amar-te, eu amo-te, vou amar-te! Quero levantar as minhas mãos A ti e as aves, as aves do céu Cantam para ti A tua mão refleta em seu poder Eu quero levantar as minhas mãos A ti Agora assim, estala a mãozinha lá em cima comigo Você sabe também Deixa a luz do céu Entrar Deixa a luz do céu Entrar Deixa a luz do céu Entrar Pô, Gerson, abre minha porta Abre bem E faz o que aí? Agora, tira o pezinho do chão Mãozinha pra todo lado Deixa a luz Deixa a luz do céu Entrar Deixa a luz do céu Entrar Deixa a luz do céu Entrar Pô, Gerson, mãozinha só Abre E faz o que aí? Mais uma vez Mais uma vez Imagina a sua casa agora Põe a mãozinha lá pra sua casa Deixa a luz Deixa a luz Quem tá em casa também Deixa a luz do céu Entrar Aê Deixa a luz do céu Esse é o melhor Réveillon do planeta É na canção nova Abre bem E faz o que aí? Agora, convida quem tá do seu lado Diz aí, ó Hoje é tempo de louvar a Deus Hoje é tempo de louvar a Deus Em nós agora Pica o seu Espírito E então é só cantar assim, ó E então É só E a Cristo E a Cristo E a sua glória Esse lugar vai se encher da glória de Deus Vem louvar Vem louvar Vem louvar Vem louvar Brasil de lado pro outro Glória Glória a Deus Glória Glória a Deus Vem louvar Vem louvar Vem louvar Vem louvar Vem louvar Vem louvar Convida quem tá do lado aí Vem, vem, vem Vem louvar Vem louvar Quem tá atrás de você Diz aí Vem Vem louvar Vem Pra quem tá em casa Diz aí, ó Vem, vem, vem Vem louvar Vem louvar Vem pro rebelião na canção nova Melhor rebelião do mundo Vem louvar Vem louvar Ó o bracinho, ó a senhora Glória Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória Glória a Deus Dê Glória a Deus por esse ano maravilhoso Por suas lutas e vitórias Glória a Deus Glória a Deus pela canção nova Essa obra linda de Deus Glória a Deus Glória a Deus pela sua família Sua casa Glória a Deus Agora canta a senhora Vou louvar Vou louvar Vou louvar Vou louvar Vou louvar Agora canta a senhora Vou louvar Vou louvar Vou louvar Vou louvar Vou louvar Vou louvar Levanta bem alto o seu braço Louva esse Deus poderoso Canta Vou louvar Vou louvar Vou louvar Nós te louvamos Senhor Nós te bendizemos por essa noite maravilhosa Vou louvar Vou louvar Vou louvar E em louvar E em louvor Aplauda esse Deus poderoso Aplauda com toda força esse Deus maravilhoso Vem 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 Legenda Adriana Zanotto